Olá, sejam bem-vindos, porque hoje vai ter uma salada riquíssima no canal. Vai ser uma salada de rúcula selvagem, que é essa rúcula lindinha, né? Que ela é compridinha e toda estriada. Além disso, vai ter cebola, cogumelo chimé de branco, esses lindos camarões rosas GG, que já estão aqui no Sorinho Mágico. É com uma quantidade pequena que eu tenho 250 ml de água para meia colher de sopa de sal e meia colher de sopa de açúcar que já foram dissolvidos. E o camarão, como ele é um camarão que eu comprei, ele com casca, que não estava congelado, vai ficar só 15 minutos. Se não, se for para descongelar, descongele direto no soro por 20 a 25 minutos. Além disso, vai alho porró, alho e também grão de bico. Vai ficar uma delícia. Eu vou começar com uma colher de sopa de manteiga, onde eu vou refogar a cebola. Eu vou refogar a cebola só até ela ficar levemente transparente. Aqui eu tenho meia cebola média, tá gente? E eu vou colocar um terço de alho porró, que aqui é um alho porró grande, que eu já fatiei, já lavei. Aqui eu vou usar um terço da quantidade, equivalente a um alho porró de tamanho bom. Um alho porró grande. Já refoguei o alho porró por cerca de 2 minutos, agora eu posso adicionar o shimed. São cerca de 100 gramas de shimed. E eu vou adicionar aqui, eu estou usando um alho processado, o equivalente a um dente de alho amassado, que vai dar um sabor super especial ao shiitake. E agora também eu vou temperar com sal, sal a gosto. Assim que o cogumelo dar uma leve murchada, eu já adiciono cerca de 50 gramas de grão de bico. E é mesmo só para dar um sushinho no grão de bico mesmo, porque ele já está cozido, eu comprei ele cozido em caixinha. E eu sempre gosto de dar uma cozinhada nele, depois de tirar da caixa. Eu cozinhei uns 10 minutinhos só para dar mais uma amaciadinha. E aqui eu posso desligar e reservar. Já tirei os camarões do salmoura, temperei com pimenta do reino, sal, e umas gotinhas só do alho. Vou dar uma boa mexidinha aqui para espalhar bem os temperos. Já vou esquentar uma frigideira com um pouquinho de azeite. Deixar o azeite espalhadinho e deixar ficar bem quente antes de colocar os camarões. Creio que já está no ponto, já posso começar. Eu vou grelhar eles por 3 minutos, girando de tempo em tempo, ficando a metade do tempo de cada lado, obviamente. Estão músicas dos meus ouvidos, e o aroma do alho no camarão, bom demais. E aqui temos, então, a salada devidamente montada. Vejam que linda que ela ficou. Eu coloquei por baixo as flores da rúcula selvagem, coloquei a mistura de cebola, alho borró, e grão de bico, e shiitake, shimeji, por cima, ainda um pouco quente, isso dá uma murchadinha nas flores, deixa elas mais gostosas. E por cima, nossos lindos camarões rosa GG, segunda classificação oficial. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa opção de saladas, riquíssima. E até a próxima!